E aí, pessoal, as pessoas falam muita coisa ruim da Venezuela, né? Porque nós fizemos um passeio de teleféria, que vocês podem ver lá em cima, tem um hotel com o volto que está fechado, que está sendo remodelado. Aqui embaixo vocês podem ver uma mesquita também, né? E a cidade tem suas dificuldades, não dá para negar. Mas vejam, a cidade é bem bonita, bem interessante. Eu estou filmando o 17º andar pelo hotel, quando estou, pelo Alba, onde vai acontecer a Assembleia dos Pobres. Aqui também vocês podem ver uma matinha, né? Hoje é o dia 23 de fevereiro. Tivemos uma manifestação, um corte, com muita gente na rua. E sabemos o que vai acontecer, mas o povo da Venezuela resiste bastante. É isso aí. Uma coisa que a gente observa aqui é que tem muitos e muitos painéis, muitos. A maioria deles tem Chaves ou, às vezes, também o Bolívar, mas a maioria deles é com Chaves. Aqui foi onde aconteceu aquele golpe de 4 de janeiro. E a gente está, nós estamos visitando esse lugar. Aqui temos, novamente, o Chaves nas várias idades dele, né? Um dos quartéis mais importantes aqui de Caracas. E quando você está na parte de baixo da cidade, você consegue ver esse quartel aqui em cima. Não sei se nós vamos entrar, mas está sendo incrível, porque estamos levando a luz aqui em lugares que sozinhos a gente não conseguiria entrar. Realmente, aqui tem uma vista. Eu já tinha visto isso de longe, mas agora a gente está vendo de perto. Ela amanecer de inesperança. 4 de fevereiro de 1992. Bem, o espanhol precisa ser. Preciso falar bem mais. Tem muitos prédios que você vê, que são prédios que moram muita gente. E eles chamam de bairros, que são comunidades, né? Você vê um pouquinho a estrutura das cidades. E a gente está indo para a comuna Simão Bolívar. A gente vai ver o trabalho que eles realizam nessas comunidades, para a gente entender um pouco. Aqui são as ruas, né? O bairro mais periférico aqui é essa região. Mas eu vejo bem um pouquinho aqui, que a gente mostrou um pouco mais a parte mais rica da cidade, né? Aqui são bairros mais simples. Mais populares, né? Muita gente na rua. Eu disse os metrôs aqui, então aqui tem um metrô, está vendo? Tem um M ali. Acho que não dá para ver. Aqui dá para ver. São... São gratuitos. Então, gente, eu vou mostrar aqui um pouquinho do bairro. Que é um bairro considerado um dos bairros mais ricos da cidade, né? E tem prédios bacana e tal, né? Porque a cidade não é... Não abre o vídeo de trás? Não, não abre. Eu estou no táxi e o vídeo de carro não abre. O táxi não abre atrás. Então, assim, dá para vocês verem que... Por isso que está difícil uma... Que tem um lado da cidade que é muito difícil e tem um dinheiro, sabe? Depois eu estou... Só para vocês verem essa parte aqui, que é meio... Então, eu vou falar pra você tindar um bairro. Não é um bairro. Tá bom? Eu tô aqui. Então, eu vou falar um bairro. 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 Mas verem que amanhã. Eu vou falar um bairro. Eu vou falar um bairro. Com Chávez? Com Chávez. Que me dizia gente que na época de Chávez a coisa estava muito melhor. Não, isso é mentira. Ah, sim? Desde que chegou a fulana revolução, isso não serve. Então, a revolução não foi boa para a gente daqui? Não, senhora, isso é pura mentira. Pura mentira? Sim. A gente está sofrendo mais? Ou pensas que está sofrendo mais? Vamos a sacá-lo só por causa de que a moneda lhe han eliminado 8-0. Sáquelo por aí nada mais. 8-0, sim. Então, imagina-se que tanto a inflación aumentou? Sim. E um dia para o outro, não? Assim de fácil. Cambia tudo sempre. Não tem a moneda que seja suficiente. Efectivo. Efectivo, não? Para cargar, efectivo também é muito complicado. Não, não é efectivo. Sim, sim. Os serviços estão cancelando com tarjeta de débito ou com pago móvil. Sim. Efectivo, estranho às vezes, é efectivo. Sim. Muito estranho, não é? Podemos pagar, agora, 35% com efectivo. 80% são obrigados a ir à marcha. Sim, sim, sim. E se não, podem perder seu trabalho? Espontâneo, espontâneo. Sim, verdade? Muito pouco. Que malo. Ok. E aíro alto, vem aqui. Qualquer coisa? Jnodour. Nós, de Brasileu, estamos querendo o melhor para vocês. everos. Really? Têm isto. Têm isto. É esse tipo de cálculo 355, que vem aqui, na minha casa, é do郷, que não, queriam por ele, no meu Italian. É. 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 É, é. 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 É, é...